A cidade Puno é a cidade base para você visitar o lago Titicaca do lado do Peru. O lago Titicaca é o lago navegável mais alto do mundo. Fica a 3.900 metros de altura e ele é dividido entre Peru e Bolívia. De Cusco eu peguei um ônibus noturno para Puno e a gente chegou a Puno às 4 horas da madrugada. E mesmo assim, nesse horário, ainda na rodoviária eles começam a oferecer tours para você. Os tours mais famosos que tem para se fazer em Puno são as ilhas flutuantes dos Uros e a ilha Taquile. Lá na rodoviária eles estavam oferecendo esses dois tours juntos por 50 soles. E a gente já podia ter feito isso ali no mesmo dia. Só que como a gente estava cansado, a gente resolveu ir para o hostel primeiro e daí ver as possibilidades. Se a gente já fazia no mesmo dia ou deixava para o dia seguinte. E daí que antes de chegar em Puno, ainda em Cusco, eu mandei e-mail para várias agências de Puno perguntando se eles queriam fazer uma permuta entre as imagens do drone e esse tour das ilhas de Uros e Taquile. E assim que eu cheguei ao hostel e consegui a internet, eu verifiquei que uma das agências tinha me respondido positivamente. E daí que a gente foi dormir e quando a gente acordou, a gente viu que não tem porra nenhuma para se fazer em Puno além desses tours que eu falei. Só que a galera da agência tinha agendado comigo para o dia seguinte. Então a gente tinha esse dia todo para gastar ali em Puno. E o que a gente fez foi que a gente almoçou no Mercado Central e de lá a gente foi para a Plaça de Armas de Puno. E essa é uma verdadeira plaça de armas, como eu tinha descrito no vídeo de Cusco. Isso porque ela conta com os três poderes da época da colonização espanhola, que são a igreja, o judiciário e a prefeitura. E daí que depois disso a gente resolveu ir caminhando até o lago Titicaca. E daí beleza, lá no Pia a gente viu uma placa gigantesca dizendo que ida e volta para a Ilha dos Urus custava 10 soles. E a gente conheceu um capitão de uma das embarcações que faz esse trajeto todo pelo lago Titicaca e ele disse que o custo base para visitar as Ilhas Flutuantes dos Urus e a Ilha de Taquilha é de simplesmente 25 soles. Então o cara lá da rodoviária estava querendo vender para a gente por 50 soles com almoço incluso. Só que se você fizer por 25 soles diretamente ali no Pia e levar alguma coisa para comer no almoço, tipo um sanduíche e coisa do tipo, você já está economizando pra caralho né, sei lá, uns 20 soles por aí. E daí que o tour começou no dia seguinte às 8 horas da manhã. Uma van veio pegar a gente no hostel e levou a gente até o Pia. E lá no Pia a gente entrou numa lancha e quando eu entrei eu já percebi que era uma coisa meio turistão pra caralho. Mas beleza, a vida que segue, a primeira parada da gente foi nas Ilhas Flutuantes dos Urus. E daí que o barco parou em uma das ilhas, a gente subiu nela e o guia começou a falar sobre todas aquelas ilhas ali. Ele disse que a primeira civilização que habitou essa região foram os Urus 1500 anos antes de Cristo. Só que antes eles não moravam no lago, eles começaram a morar no lago a partir do século XVI. Isso porque eles estavam fugindo dos espanhóis, que queriam que eles fossem trabalhar nas minas bolivianas. E daí que hoje em dia são 87 ilhas flutuantes com 1200 pessoas morando nelas. Ele falou também que dura um ano pra fazer cada uma daquelas ilhas. E que essas ilhas flutuantes elas duram por 30 anos. E essas ilhas são feitas utilizando uma planta chamada Totora. Quando me das teu grande amor, regálame teu coração. Quando me das teu grande amor, regálame teu coração. Depois das explicações e daquela interação, elas fazem uma dancinha e tudo mais. Você tem a oportunidade de fazer um passeio num barco feito de Totora também, que eles utilizavam antigamente. Hoje em dia, obviamente, que é só pra mostrar ali pra galera do turismo. E aí depois de umas duas horas ali nas ilhas dos Urus, a gente pegou três horas de barco até a ilha de Amantani. Assim que a gente chegou à ilha de Amantani, a gente foi apresentado pras famílias que possuem as casas onde a gente ia passar a noite. Então a gente foi dividido em grupos de duas pessoas pra cada família. E assim que a gente chegou na casa, a gente almoçou, teve 30 minutos de descanso. Então a gente foi andando e se reuniu na plaça de armas da ilha de Amantani. E lá o guia começou a dar várias informações e explicações sobre a ilha. Depois dessas explicações todas, a gente foi liberado. E o que a gente fez foi subir uma montanha pra ver o pôr do sol. Só que tava muito nublado. Porém, a caminhada e a vista ainda assim valeram muito a pena. Tá, e depois do pôr do sol a gente desceu, voltou pra plaça de armas, encontrou a família que era responsável pela gente e daí a gente foi jantar. Depois do jantar aconteceu a coisa mais turistão que teve naquele tour. Eles vestiram a gente como se a gente fosse locais e levaram a gente pra uma festa que ia ter naquela noite. Obviamente que essa festa acontece toda noite ali pros turistas, não era uma coisa espontânea da ilha. Mas beleza, a gente foi, eles estavam tocando músicas locais. O jeito que a galera dançava era tipo ciranda. E a tal festa acabou umas 9 horas da noite. Todo mundo foi dormir porque no dia seguinte a gente ia acordar super cedo. E daí de manhã cedo a gente acordou, tomou café da manhã, nos despedimos das famílias e daí a gente saiu em direção à ilha Taquili. Depois de uma hora a gente chegou à ilha Taquili, o barco parou de um lado pra todo mundo descer e daí a gente começou uma caminhada até o outro lado da ilha. E nisso o barco ia fazer a volta e esperar a gente do outro lado. E daí a gente caminhou primeiro até a plaza de armas, onde a gente teve mais explicações sobre a ilha Taquili e sobre o lago Titicaca. E daí a gente almoça ali num restaurante super bom. E depois do almoço a gente continua a andar até o outro lado da ilha. E chegando até o outro lado da ilha a gente pega um barco e parte de volta pra Puno. Dei o tour pelo lago Titicaca no lado peruano foi isso daí. A galera fala que do lado boliviano é muito melhor, só que eu não tô indo pra Bolívia. Eu tô viajando pelo Peru, então eu fiz essa parte de Puno. Mas dizem que se você tiver que escolher é bem melhor você fazer o lado boliviano. Então pessoal, deixa o joinha, se inscreve no canal se você não é inscrito, deixa algum comentário aqui. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, deixa aqui nos comentários. Me segue no Instagram pra você acompanhar essa viagem no dia a dia, ainda mais ao vivo do que aqui pelos vídeos do YouTube. E o próximo destino aqui dessa viagem pelo Peru é a Arequipa e o Kenyon Delcoca. Então, até o próximo vídeo. E o próximo vídeo.